Nesse vídeo, vamos conhecer os possíveis dois novos monstros do capítulo 3 de Gart of Bambam A Girafa Melon e o Extinct Joel Quais desses novos monstros você acha que vai entrar dentro de Gart of Bambam? Se você até o final vai descobrir, comenta aqui embaixo e bora lá Então pra começar, vamos assistir o vídeo do Buggyug, a gameplay de número 13 Onde o chefe Pigster aparece pedindo ajuda E eu não sei porque ele aparece pedindo ajuda, né? Porque na verdade, no último vídeo, ele pegou aquele tanto de caixa e simplesmente mandou pra dentro E depois disso, ele ficou gigante, cara, ele ficou literalmente muito grande Então por que ele tá pedindo ajuda, eu realmente não sei E vamos descobrir nesse vídeo então, né? Olha só quem que sai embaixo, se não é o gigantesco xerife Pigster? E agora começa a procura do xerife Pigster, galera Olha só, ele vai passar pela porta E se eu não me engano, o xerife Pigster vai ficando cada vez maior Cada vez que passa, ele vai ficando maior, galera Bora, Pigster Olha, ele tá tentando fazer as missões junto com o drone Parece que ele tem que ir ali na frente E apertar o botão pra tentar tirar essas caixas gigantes do xerife Pigster Do xerife não, do xerife Pigster Porque na verdade, agora que eu lembrei, mano Na última gameplay que a gente assistiu Ele não conseguiu completar isso, galera Ele não conseguiu completar Então o xerife Pigster atacou ele Teve uma jump scare do xerife Pigster no último vídeo Vamos lá Olha, será que ele vai conseguir pegar todas as caixas? Ai, mano, não vai conseguir pegar as caixas, cara Olha só, o xerife Pigster tá começando a aumentar de tamanho Olha o tamanho do xerife Pigster já, galera A gente tá começando a ficar grandão Será que ele vai conseguir pegar essa caixa? Tomara que sim, mano Tomara que sim Ó, dessa vez ele conseguiu pegar a caixa Boa, boa, boa Se ele ir um pouco mais rápido Provavelmente ele vai conseguir pegar as caixas, né Vai Bora, bora, bora Mira o drone Já mira o drone Já mira o drone Boa, acertou o drone Beleza Eu acho que ele vai conseguir chegar Antes do xerife Pigster de novo Boa, tirou a caixa dele Vai, mano Mano, o xerife Pigster Ele é doido com essas caixas gigantescas Que deixam ele grande Mas a gente ainda não sabe o porquê Só sei que isso pode acabar com ele Boa, tirou a caixa dele também De novo Beleza Bora, chefe Pigster Você deveria parar de ficar querendo pegar esse negócio aí, hein Eu acho que já ia ajudar muito Olha, acertou de novo outro drone Beleza Pega a caixinha Já levou pra cima de novo Boa Bora, galera Bora, 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 bora Mais um dronezinho Beleza Mano, ele conseguiu tirar quase todas as caixas do xerife Pigster Agora o xerife Pigster quer atacar ele, mano Falta apenas mais uma caixa E essa caixa vai ser retirada com o drone Nem ferrando Não vai dar tempo Vai Caraca Imagina só isso acontecer no capítulo 3 de Gart of Bamba Tá, gente Lembrando que isso aqui é apenas uma teoria Apenas uma animação E pode ser que isso aqui nunca aconteça dentro do jogo Pode ser que esse xerife Pigster nunca nem exista dentro do game Pra ser sincero Que isso Tá, o xerife Pigster ficou agora muito bravo Ele conseguiu quebrar a encanação Alagou todo lugar Agora o xerife Pigster vai atacar ele O monstro laranja pegou o xerife Pigster Caraca, mano Mas por que o monstro laranja fez isso, velho Então vamos assistir aqui a continuação Pra gente entender o que aconteceu Porque pelo que parece Vai aparecer o novo monstro Que é o Stink Joel E parece que é o novo monstro Que vai ser adicionado aqui No capítulo 3 de Gart of Bamba Então vamos lá, galera Por que será que o xerife Pigster Foi pego pelo Stinger, né Que é aquele monstro laranja Que é o polvo, né Inclusive, galera O polvo só vai aparecer Realmente, o polvo é confirmado Ele só vai aparecer No capítulo 3 de Gart of Bamba, tá Antes disso, ele não vai aparecer Mesmo porque já lançou dois, né Então, enfim Não teria como ele aparecer Não teria como ele aparecer, galera Olha só Essa parte da gameplay A gente já assistiu, inclusive Mas vamos assistir de novo, né Mano, ele fez todas as missões Muito rápido A primeira vez, galera Que ele fez essa missão Ele não conseguiu terminar Uma coisa que eu acho meio estranha É porque ele tá conseguindo Controlar dois drones, cara E seria muito insano Se isso acontecesse No próximo capítulo Controlar dois drones Ia ser completamente insano, tá Ia ser uma coisa legal Pra adicionar Olha só Olha só O Moçalar já pega ele agora, pessoal É agora que o Moçalar já pega ele E agora que vamos entender O que será que tem dentro dessa porta E o que será que esse monstro vai aprontar Olha só Temos aqui três ou quatro corredores Cada corredor deve levar a gente pra algum lugar Agora vamos tentar descobrir, né, mano Pra que que serve Esses corredorezinhos aqui Ué Nem ferrando O drone, mano Nem ferrando Olha isso O drone tem uma opção Que mostra as pegadas Pra ele Ele tá seguindo o drone, mano O drone tem uma luz que Simplesmente faz aparecer as pegadas Bizarro Isso sim É completamente bizarro, tá Tá, mano Isso é muito bizarro Isso com certeza é muito bizarro, galera Juro pra vocês Isso é muito bizarro Meu Deus E essa é a aparição do novo monstro Mas peraí Ele é uma estátua Eu não entendi Ele tá segurando o que na mão O novo monstro é uma estátua É um peixe E o monstro E pior, galera O monstro não atacou ele Pra algum motivo O monstro não atacou ele Porque eu não sei, né Mas, cara Olha só esse monstro, pessoal Olha o gigante Parece ser Uma espécie de peixe Eu não sei Ele tá segurando alguma coisa Os olhos, tipo Muito bugados, cara O que que será que esse monstro Vai fazer No próximo capítulo do jogo, mano Eu realmente Eu não sei A gente vai ter que esperar Lançar a próxima game play Pra gente descobrir E as novas teorias De Gart of Bambam Não acabam por aqui, tá Estou dizendo por aí Que vai lançar outros monstros E vamos assistir aqui Agora o vídeo Do Sun Berries Ele também tá fazendo Várias animações E gameplays de Gart of Bambam 3 Trazendo várias teorias Sobre o jogo E galera Pelo que parece Olha só isso aqui, mano Ele trouxe aqui Uma girafa Não somente uma girafa Mas tem um panda aqui, ó Tá dando pra ver Tem um panda aqui também Então esse parece Então o Sun Berries Acredita que Esses dois novos monstros aqui Podem ser adicionados No capítulo 3 De Gart of Bambam Eu não sei Se faz sentido Porque são monstros Até que fofinhos, né Se for para pensar E assim, Gart of Bambam Não é muito essa praia Então Eu acho que não vai ser isso Então vamos lá A assistir A gameplay do jogo E, mano Bora que bora Olha só Parece que, mano Ele aqui O Sun Berries O Sun Berries Está indo muito além Ele fez várias portas Secretas dos novos monstros Ele fez uma girafa De um panda, mano Que parece aquele Do Kung Fu Panda Eu não sei se vocês já viram Kung Fu Panda Mas olha isso aqui, ó Parece muito Kung Fu Panda Isso aqui, olha Parece muito Kung Fu Panda Não sei se vocês já assistiram Kung Fu Panda Mas parece um pouco Olha só Tem até um macaco aqui também Mano, esses monstros São totalmente diferentes Olha isso aqui Eu tô olhando ali na tela Pra me tentar Vou usar pra vocês Mas, velho Esses monstros São monstros incríveis Vamos ver Onde que o Sun Berries Quer levar a gente Olha só, mano É, o cara colocou Vários monstros Pro capítulo 3, cara Temos aqui o chefe Pixar Temos o Silent Steve Temos aqui O que parece ser Uma cabra Uma girafa Temos coelhos Caraca, mano Esse aqui Foi a mais A criatividade Foi muito a mais A criatividade, galera Juro, mano Muito atrás Mano, muito na frente A criatividade Olá, meus amigos Ih, aqui eu vou ter Que colocar tradutor Eu não sei nada De inglês, galera Meu Deus Vamos de, vamos de Tradutor Vamos lá Uma aventura interessante Espero por vocês Boa sorte Bora tomar uma musiquinha Beleza Entrou na sala E essa aqui É a sala da girafa, galera Olha só A salinha da girafa Tá, essa aqui É a girafa Melman E você tem uma missão É, você tem que coletar Deixa eu ver Squares Deve ser Alguma coisa Enfim Pra você não ser morto Senão você vai ser morto Caraca, mano Olha pra você Que girafa bizarra Irmão, olha só Isso aqui Irmão, olha só Isso aqui, ó Tem tipo uma boquinha na girafa Que girafa bizarra Que é essa Isso sim é muito bizarro Girafinha bizarra, galera Juro, mano Tá, ele tem que coletar Os quadradinhos E escrever o nome Melman É bem parecido Com aquela cache, né Aquele puzzle Que o Sailor Playtime Fez no vídeo dele Inclusive também Tá, ele tem que escrever Melman E se ele escrever o Melman Errado A girafa vai atacar ele E vai dar aí Uma jumpscare Caraca, fuja da jumpscare Do Melman Fuja da jumpscare Do Melman Fuja da jumpscare Do Melman Ih Caraca, mano Ele errou o nome Ele errou o nome E conseguiu uma jumpscare na cara Só que ele colocou A gameplay bem aqui na frente E não deu pra gente ver A jumpscare direito Mas, galera Essa girafa aqui Eu acho meio nada a ver Ser adicionada no game, tá Juro pra vocês Se essa girafa Ser adicionada no jogo, mano Vai ser algo Literalmente muito bizarro Não faz muito sentido, eu acho Mas quem sabe, né Enfim, tem aparecido vídeos aqui na tela Já se inscreve Pra mais teorias De Gart of Bambam, tá